Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje todas as minhas suculentas, pessoal, vão tomar um solzinho maravilhoso. Ontem já deu bastante sol, foi aquele sol com muito calor a tarde toda e sem chuva. Já tem três dias que está passando totalmente sem chuva. E aquelas que não estavam recebendo sol, estão recebendo sol com bastante cautela, né pessoal? Essas eu não tirei do lugar, então essas estão tomando sol do mesmo jeito, da mesma forma que estavam antes. O sol cessou durante o período de chuva, durante os dias de chuva, né? E agora ele voltou a brilhar. Olha como que essa já ficou vermelhinha recebendo ontem o sol. É uma suculenta resistente, então ela não queima fácil, então tá beleza, tá tranquilo. Todas essas aqui hoje, elas estão recebendo o sol, né? Daqui a pouco o sol já tá vindo. Um dia de céu azul, tá muito bonito. A minha camisolê tá dando prazer de ver, né? Uns chamam de camisole, alguns chamam camisolê. Olha, eu fico encantada com essas ondinhas que dá nas folhas, né? Todas onduladinhas assim, ó. Olha que lindo miolo, pessoal. E ela tá maravilhosa. Coloquei essas pedrinhas. Esse matinho aqui, ele nasce em todos os meus vasos. Ele é até bonitinho. De vez em quando eu deixo ele um tempo e depois eu vou e tiro. Só que toma conta se a gente deixar. Ele é muito bonitinho, olha. Ele parece que até o caule dele é suculenta também, olha. Ele parece uma suculentinha, né? O caulezinho dele é bem grosso e ele nasce mesmo. A maioria deles aqui, tem uma mudinha pequenininha dele, ó. Ele nasce na maioria. E eu vou fazendo assim, pessoal, vou passando nelas e vou retirando. Retirando algumas folhas velhas, né? Folhas amarelas, então eu já cansei de retirar. A gente acha até engraçado, né? Porque nessa época, o que dá de folha amarela é muita folha amarela pra gente tá retirando. Essa daqui tomou chuva há uns dias atrás. Uma chuva de vento forte que veio. A cante, eu não sei, pessoal. Eu não tenho experiência nenhuma com a cante. Essa é a minha primeira cante, né? Que eu ganhei de presente. E que super presente, né, pessoal? Isso aqui é um presente que faz a gente muito feliz, né? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente ganha. Nossa, é realmente ser presenteado, né? Quando a pessoa dá pra gente uma coisa que a gente quer muito, é muito gostoso, né? Então, eu tenho ela pela primeira vez. Eu não tenho experiência se ela pega. Eu nunca cheguei a pesquisar também sobre ela, né? Se ela pega por folha. Porque eu vou ver depois. Se vocês já souberem aí se ela pega por folha, comentem aqui, por favor. Eu vou retirar pra fazer mudinha, pessoal. Porque uma suculenta como essa, igual eu sempre dou dica pra vocês, quando a gente tem uma suculenta, né? Compra uma. E seja ela qual for, né? Que a gente queira muito. O ideal é a gente tirar a folha e colocar pra brotar. Porque se acontecer alguma coisa, a gente já salva mudinhas. Essa aqui mesmo, a camisole, eu vou tirar. Porque essas folhinhas de baixo são ótimas pra germinar, né? Então, eu vou retirar assim, essas de baixo dela. E vou botar pra germinar. Depois eu vou tá retirando aqui. E vou colocar pra brotar. Porque, né, eu quero ter, com certeza, pelo menos duas. Pra salvar, né? Porque quando a gente tem uma e perde, é terrível, né, pessoal? Essa aqui eu coloquei umas folhinhas pra brotar. Olha como que já tá. Coloquei aqui. Já tem bastante dias já. Coloquei no próprio vaso. Eu raramente eu faço isso. Coloquei aqui, ó. Essa já... A folhinha dela, semana passada, tava muito cheia de água. Muito encharcada. Eu peguei, retirei ela. E ela ficou mudinha. A mudinha já tem... Já tem raiz. E como eu vou colocar nelas o adubo da Terral, ele já dá pra mudinha o que a mudinha precisa, né? Como eu já fiz vários vídeos aqui. Quem nunca assistiu um vídeo meu falando sobre o Terral... O poderoso adubo folhar da Terral, ele é muito utilizado, pelo menos aqui no meu cultivo, pessoal. Ele é adubo folhar não para suculentas. Ele é pra folhagens. Mas eu uso ele pra salvar mudinhas assim, ó. Eu faço, diluo ele numa quantidade menor, bem diluído mesmo. E aplico nas suculentas, nas mudinhas que perderam a folha mãe, né? Em suculentas que estão muito fracas. E dá muito certo. Ele salva elas mesmo. Ele é muito importante. Ele fortalece as mudinhas que perdem a folha, né? Principal. E vai muito bem. As minhas suculentas são bem secas, tá vendo? Ó, completamente seca. Muito seca mesmo. Eu já vou molhar elas. Algumas eu vou molhar, outras não. Depende muito de como que tá o substrato, né? Essa daqui é a minha reunião de São Carlos, que tá muito bonita, muito perfeita. Essa minha rubela que tá na lata, ela amou essa lata, pessoal. Ela ganhou uma cor tão bonita esses dias. Olha como que ela tá colorida, olha. Avermelhada. Tá bem vermelha. Ela tá muito bonita. Geralmente a rubela, ela tolera também meia sombra, né? Pode colocar ela numa meia sombra. As suculentas, no geral, de cores verdes e escuras, vai muito bem na meia sombra. Aqui, ó. Olha que lindeza que tá. A minha fabiola. Que eu, de vez em quando, eu esqueço o nome dela, né? Troco os nomes. Eu vou tirar aqui uma folha. Sempre tem uma folha ou outra pra gente tá fazendo a limpeza. E é importante fazer essa limpeza, pessoal. Porque é uma folhinha podre. É um cantinho pra fungo, né? Pra poder estragar as nossas plantinhas. Essas manchas dela aqui, ó. Não é fungo. Ela tá bem. Ela tá muito bem, olha. Ela não tá bonita porque ela deu essas verruguinhas aqui, né? Mas ela não tá com problema, não. Ela tá bonitinha. Aqui tem essa outra. Que eu esqueci o nome dela agora. Não sei se essa é a Flamenco. Acho que essa é a Flamenco. É uma rechevéria maravilhosa. Eu amo essas com essas rosetas de folhas grossas. Muito bonitas. Tem folha precisando ser retirada. Eu vou deixar um pouquinho mais. Essa aqui eu vou deixar um pouquinho mais. Ela tá bem sequinha hoje. Eu não vou molhar ela hoje ainda. Porque ela é muito grossa. E ela recebeu muita chuva. Esse final de semana veio a chuva, igual eu falei pra vocês. Uma chuva muito grossa, né? De vento. Essa aqui é bem pesadinha aqui, pessoal. Vou mostrar aqui em cima mesmo. Olha que linda que tá. A minha gavói de estrela. Aqui, a minha. Depois eu venho, se eu lembrar o nome delas, eu coloco aqui na hora que eu for editar pra vocês. A minha gavói de estrela. Essa luluzinha é bonita demais, pessoal. Ela é roxa. Ela parece aquelas uvas. Sabe a uva? Quando ela dá aquele... Aquela... Uma pruína por cima. Ela lembra muito uma... A cor da uva, né? Ela é muito linda. Eu tenho todo o cuidado com ela, pessoal. Muito bonita, né? Pessoal, olha como que a minha madiba tá bonita. Ela tá totalmente colorida, né? Ela gostou demais de onde ela tá aqui. O ambiente tá... A gente percebe, né? Quando a gente coloca a supraneta num lugar, ela gosta. Eu sempre falo pra gente não ficar trocando. Eu sei que com chuva a gente tem que tá mesmo trocando. Às vezes, tira da chuva, leva pro sol. Leva pra um local tampado. Depois volta com ela pro sol. A gente faz isso pra salvar. Mas quando você deixa uma plantinha no mesmo lugar, ela percebe que ela tá, né? Quietinha ali. Ela passa pra gente a segurança que ela tá muito bem. Essa aqui, ó, ela tá muito bonita por causa disso, né? Eu vejo que ela gostou muito do cantinho que eu tô deixando elas aqui. E ela tá muito bonita, olha. Olha que roseta mais perfeita. Ela tá começando a ganhar essas ondulações. Olha. Eu amo ficar observando ela de pertinho assim, pessoal. Olha que as bordinhas dela, né? Ó. Ela é muito linda. Eu tenho duas mudinhas dela que eu fiz com folha também. Vou deixar as três num vaso só. Porque eu gosto demais dela, pessoal. Não posso ficar sem ela, né? Achou ela muito linda. Aqui, ó, tá a minha chevelha aqui. Não vai pra frente. Ela começa a crescer. Ela sempre dá um probleminha ou outro, né? É a Ripley Water. Eu tenho ela verdinha. Ganhei uma mudinha dela verde. Essa é a variegata. Ela não vai pra frente de jeito nenhum, pessoal. Ela já teve até uns dois anos. E nunca passou disso. Sempre dessas manchinhas, verruguinhas na folha. Mas eu vou retirar depois. Vou colocar pra brotar. Vou limpar ela até esse miolo aqui, ó. Aqui ela tá bonita. Tá vendo que as folhas novas dela tá vindo com perfeição. Então, limpinhas, né? Eu vou ver se eu consigo. Eu tirei da bacia também. Passei ela pra esse vasinho pequeno. Né? Um vasinho bem pequeno. Acho que é um pote 12. Esse aqui. 12 ou 13. Vou manter ela nesse vasinho. Antes ela tava na bacia. Eu quase perdi ela. Teve uma vez que eu achei quase nada dela lá. Né? Eu vou tá fazendo a limpeza nela também. Que olha aqui. Tem umas folhas fungadas. Muito feias. Mas ela tá saudável. Ela só tá com essas folhas com problema mesmo. Que é só a gente tá retirando. Que ela vai ficar bonita, né? Outra que eu fico assim encantada com ela, pessoal. E ela deu alguns probleminhas nas folhas aqui. E eu espero que não vá pra frente, né? Que é a minha Blue Avis. Essa Blue Avis é uma das que eu mais amo. Que são essas rechevelhas onduladas. Ela é muito linda, né? E ela deu aqui, ó. Uma folha com fungo. E eu vou tá retirando. E espero que não passe disso. Tá num pote pequeno. Pote 11. O pote 11, né? O pote 11, o tamanho dela tá quase no limite aqui. Do pote 11. Depois eu passo ela pra uma cuia. Mas tá indo bem. Tô cuidando dela aqui. Nesse espaço, né? Que ela vai receber somente sol da manhã. Até as 11, meio-dia no máximo. Essa mudinha aqui, pessoal. Eu ganhei ela com uma chevelha San Carlos. Mas aí depois a minha amiga falou que não é. Ela é uma runione, mas não é San Carlos. Porque a minha San Carlos é diferente dela. Então ela acha que essa aqui seria uma outra runione. Então, se for, eu tenho duas, né? Diferentes. É uma mudinha por folha. E tá bem bonitinha já. Já plantei nesse potinho maiorzinho. Esse potinho é muito bonitinho, né? É um pote bem interessante. Até que esse potinho baratinho. Mas eu gostei de comprar pra manter elas assim, separadas, né? Individuais. No mesmo ambiente aqui, pessoal, tá a minha orelha de Shrek, né? A Crassula Ovata Gollum. Tá linda demais. Ela ficou quietinha aqui, ó. Tem muitos dias que eu nem chego perto dela. Dá pra perceber pelos matos, né? Porque quando eu passo perto, eu tiro o matinho delas todas. E essa tá com o mato aqui, ó. Que eu vou tá retirando agora. E vou tá cuidando dela, né? Limpando mesmo. Porque ela tá perfeita. Tá num potinho maiorzinho aqui, ó. E tá muito linda. Tirei da chuva também, pra evitar. Tava amarelando e perdendo folhas. Tá vendo que aqui tem uma folha ainda? Essa aqui eu vou tá retirando. Aliás, ela tá até solta aqui já, né? Ela já até caiu. E ela tá linda. O formato de árvore. É uma suculenta que... Ai, ela é muito linda. É uma das mais comuns que a gente vê, né? A maioria das pessoas tem. Mas eu acho ela tão bonita. Essa rosetinha. Essa arvorezinha que ela forma, né? Dá pra gente fazer arranjos lindos de arvoreta com elas. Que ela fica muito bonita. Olha que coisa linda. Pessoa, olha. Então, agora que ela vai receber mais sol. Coloquei a aduba ali. Tá com os mocote. Pedrinhas. Vou retirar o matinho. Fazer uma limpeza. E voltar ela pro lugar dela. Aqui também eu coloquei minha crástula Moon Maker. Tá lindona. Tirei da bacia que elas estavam. Passei pra aqui. Olha aqui. Já tá começando a receber coloração. Do dia de ontem, no domingo. Veio sol. Ontem também veio sol. Já deu uma coloridinha nela. Ela tava simplesmente cor palha com verde. E agora já recebeu esse tom rosado aqui na ponta, ó. Ela é linda. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ela. E eu vou tá falando sobre as duas. Eu tenho as duas. E eu vou fazer um vídeo mostrando algumas curiosidades sobre elas. Principalmente sobre essa aqui. Pra vocês. E fechando o vídeo de hoje aqui com vocês, pessoal. Vou mostrar agora a minha Milcaules. Que tá toda fofinha. Com esse tanto de mudinha. Ela tá tão bonitinha. Não tá, pessoal? Olha que coisa. Fofa. Ela tá muito fofa. Ela já teve vários vasos. Já deu problema de raiz. Fiz a captação dela. E depois passei pra esse potinho menor. Achei mais seguro, né? Mais tranquilo. Mantê-la aqui. Depois que eu decapitei. Que eu fiz a... Decapitei não. Cortei as raízes dela, né? Depois que eu tirei as raízes. Eu vi que ela ganhou uma nova força, né? Então, ela desenvolveu raízes novas. Vazo novo. Substrato novo. E tá desse jeito, pessoal. Tá lindinha. Tá uma coisa mais fofa. Eu falo que dá vontade de levar pra dentro de casa. E colocar em cima de uma mesa. Mas é só vontade mesmo. Não pode, né, pessoal? Não podemos colocar as nossas suculentas dentro de casa, não. Que seria de ação com elas. Que elas morrem, né? Elas não aguentam. Então, eu prefiro já deixar elas no sol. Onde elas gostam de ficar. Ó, no máximo, numa meia sombra. Ela tá fofa demais, pessoal. Não tá? Olha que coisa fofa. Tá muito linda. Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha. Comente também se vocês têm algumas dessas ou todas essas que eu mostrei pra vocês. Que eu gosto muito de saber também do cultivo de vocês. E também me sigam no meu Instagram. Eu sempre falo sobre o meu Instagram. Eu vou deixar ele no link aqui abaixo, né? Eu vou deixar o link dele aqui abaixo na descrição. Se você quiser me seguir lá. Todos serão muito bem-vindos. E me acompanhar também lá no Instagram. Do cantinho aqui, né? Das minhas suculentas. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.